Música Olha assim, bora falar da Copa Record, porque se o que vale no futebol é gol, então a Copa Record arrebentou logo na primeira rodada da competição. Ontem em Tararé, Itapeva goleou o Jaguaria Iva por 5 a 0. E os donos da casa venceram pelo mesmo placar, o time de bom sucesso de Tararé. Já em Avaré, Ourinhos venceu Cabralha Paulista por 5 a 3, 8 gols no jogo. E o time da casa goleou o Arandu por 4 a 0. Na cidade de Quatá, os anfitriões não tiveram dó do time de Tupã e golearam, atropelaram o placar, foi de 10 a 0. Já em Capão Bonito, também teve jogo nessa rodada da Copa Record, mas o jogo foi duro, pegado, e os artilheiros parece que não estavam lá, muito inspirados. Dá uma olhada. O primeiro tempo entre Capão Bonito e São Miguel Arcanjo começou equilibrado. E apesar da agilidade nos passes, gol que é bom, não saiu. No segundo tempo, a disputa ficou mais acirrada. Todo mundo queria abrir o placar, mas nada de balançar a rede. E olha que os goleiros tiveram trabalho com tantas tentativas. E foi só aos 34 minutos que Alessandro Pires aproveitou o vacilo da zaga e marcou para alívio de Capão Bonito. A noite estava fria, mas o clima esquentou no segundo tempo e com esta vitória suada, a equipe de Capão Bonito conseguiu mostrar aos visitantes quem é a dona da casa. Dessa vez, apesar de magro o placar, a gente fez a diferença aqui em casa com a nossa torcida. E agora é tentar ganhar de Itacoarivaí, o jogo vai ser aqui em casa, e tentar sair com o primeiro do grupo para pegar o segundo ou terceiro do grupo adversário. Olha, tem bastante time participando da Copa Record de Futsal Masculino Série Prata. Então, a primeira rodada segue ainda na noite de hoje com mais oito jogos. Movimentada a rodada. No ginásio Gigantão, em Pirajuí, jogam Ibiting e Tibiriçá, às oito da noite. E em seguida, o time da casa enfrenta Cambaratiba. Em Tatuí, no ginásio 11 de agosto, Capela do Alto e Sorocaba jogam às oito da noite. Logo depois, é a vez de Tatuí. Os donos da casa enfrentam o Salto de Pirapora, exatamente. Já no ginásio Anísio Gapeli, em Laranjal Paulista, jogam Araçoiaba da Serra e Quadra, às oito e quinze. E em seguida, o time da casa enfrenta Boituba. Fechando a rodada, Vista Alegre e Santa Maria da Serra jogam às oito e quinze da noite, no ginásio Mário Covas, em Borebi. Na sequência, os donos da casa jogam contra Bauru, Borebi e Bauru, também na noite de hoje.